Música Se vê a nova novela da Record TV topíssima Então sabe perfeitamente com quem é que eu vou falar Com a bela, a Aene Moraes E é linda, prazer Ah, prazer é meu, obrigada pela Linda Olá pessoal, que prazer estar aqui com vocês Ai Aene, estás aqui por um motivo muito especial Se ainda não perceberam, nós estamos aqui na Flórida Por duas celebrações, os 66 anos da Record E aqui os novos estúdios da Record na Flórida E tu estás aqui por um motivo também, porquê? Hum, então a nossa novela está estreando aqui Topíssima, em breve estamos ansiosos por isso E muito felizes também por estar fazendo parte desse momento Da Record, 66 anos E mais a estreia da nossa novela Que foi feita com tanto amor e com tanto carinho É verdade, é isso que eu vou perguntar Porque no Brasil eu sei que já foi um sucesso, certo? Sim, sim, graças a Deus Que opiniões é que tu recebeste do teu público? Ai, é uma delícia você fazer um trabalho, né? Com tanta dedicação, com esse amor, com esse carinho E você ter o respaldo das pessoas, do público, né? Ou nas ruas, aonde você está, as pessoas Ai, me conta, e aí? A Grácia morreu quando ela levou o tiro, né? E aí ela vai ficar com o André ou não vai? Então esse é o respaldo que a gente tem do público Que eles estão acompanhando, que eles estão gostando Então é muito gratificante pra gente Eu sei que tu te preparaste muito pra esta personagem, não é? Houve aqui coisas que tu nunca tinhas feito Exatamente As pessoas não sabem um pouco dos bastidores, né? Mas antes da novela começar a estrear A gente teve algumas preparações E eu, como era um universo muito novo pra mim Esse universo policial Então eu tive que aprender muita coisa Eu tive que aprender pacu Eu tive que aprender a atirar, a manusear armas Como é que foi a primeira vez que tu aprendeste? Teram de tomar arma pra mão, agora vá, aponta Aponta e você pega todo o jeito, né? Primeiro eles te ensinam tudo Como que manuseia E aí tá, agora você está pronta Você pode atirar Ok Ai meu Deus, o que que é isso? Sério? Esse foi o meu primeiro tiro Eu levei um susto tão grande que aquele barulho Eu passava na espera a primeira vez E aí veio a preparação de atirar e não piscar Que isso pra mim foi bem difícil É que uma grande conquista E parkour, é fácil? Mais ou menos? Não, é fácil Precisa muito da agilidade do corpo, né? Mas foi... a gente ficou três meses preparando isso Teve uma cena de parkour que, enfim, é a perseguição do Taylor Mas foi uma delícia Eu amei o parkour Apesar que é desafiador Mas foi muito gostoso Eu amei aprender Você não dá pra ir fazer isso É, você não dá pra ir dando os pulos, saltando aquela... Sofia, Lauren, eu não quero... Graça, Edivaldo, por que vocês estão com essa roupa? Tem alguma festa fantasia aqui na universidade que eu não sei? Não, não é fantasia, não É realidade mesmo Somos da polícia E é realmente uma personagem muito querida também pra quem vê, a Graça Eu falo que a Graça é uma graça Ela veio como uma graça pra mim É uma personagem com uma curvatura completamente diferente do que eu já tinha feito na TV Que ela tem uma pegada cômica, né? Então é aquela mulher desapegada da beleza Um pouco desengonçada, desastrada E é bonita, é gata E aí, com tudo isso, então eu falo que o tempero da Graça tá no jeito atrapalhado de ser Que ainda tá aqui um pouco no corpo, né? Tens muito da Graça, acho Ainda tem, ainda tem Preciso libertar um pouquinho dela ainda Dá pra pensar numa próxima personagem E há, já há alguma assim, uma novidade que nos possas contar? Ah, e tem muitas coisas por aí Temos cinema, que estamos vindo por aí também, que vai ser um diação E vamos ver o que vem na TV também, em breve Imagino que tudo pelo que passou tenha te endurecido E entendo que não confie nas pessoas E também que há muito o que entender Há muito o que explicar entre nós Por isso espero que tenhamos tempo para isso Que tenha retornado para ficar Temos que falar também da tua personagem, por exemplo, na Bela Aventura Que foi assim, uma coisa completamente diferente da Graça Sim, medieval, uma plebeia que virou princesa, né? Foi muito desafiador para mim Vim como protagonista, né? Então é uma carga horária de trabalho muito forte Mas foi uma delícia Que delícia você... Parece que eu me transportei para a minha fase de criança E vivi aquilo, uma plebeia que virou uma princesa Ai, gente, foi uma... Foi custado Amei, foi uma personagem muito querida Que eu tenho muito carinho também O Conde espera que eu consiga enganar o sábio Bartolhão Para pegar informações sobre a caixa Estou com medo Acho que logo ele vai desconfiar O Conde Na certa Ele vai se desfazer de nós dois Assim que conseguir o que deseja Estamos nas mãos dele Porque meu pai e minha mãe tiveram que morrer O Senhor, que é tão poderoso Não foi capaz de proteger a minha família Ou talvez não quis, não é mesmo? Ainda permitiu que o meu irmão se fosse Eu não tenho ninguém agora Acredito que tenha sido um pouco estranho De repente tu foste para a Record, para a Fazenda Portanto, um reality show De repente passas para a ficção Como é que isso tudo aconteceu? Já era uma coisa que tu gostavas? Então, não A questão de ser atriz começou com nove anos de idade Era uma criança Eu vim do teatro E a Fazenda foi algo que aconteceu na minha vida Mas já era uma atriz que vinha de teatro Já tinha feito outras novelas também E logo depois que eu entrei na Fazenda Veio a oportunidade de logo depois pegar os Dez Mandamentos Foi um grande sucesso no mundo inteiro Não foi só no Brasil É, que foi um grande sucesso Eu fiz a Joana lá Que se casava com o Arão E tive uma parceria maravilhosa Com o Petrônio Gontijo Que eu amo de todo o coração E foi esse sucesso, né? Foi maravilhoso ter feito parte desse projeto Porque realmente Não foi só um sucesso Para quem estava vendo Mas para a gente que estava no projeto O sentimento A união de todos, sabe? Foi muito especial Foi um projeto muito especial É isso que se sente quando você está na Record TV? Sim A Record, eu falo que a Record é minha família Eu tenho a Record com a minha família É uma emissora de amor De carinho De, sabe? De união De cumplicidade A felicidade de vocês chega a brilhar Compete com as estrelas E confesso que me dá inveja Sua hora vai chegar, Joana Às vezes tem a sensação que minha hora já passou e não vê A gente tem um bastidor muito agradável De muito carinho De muita sensibilidade Em que todos estão ali trabalhando E torcendo para que o projeto dê certo Sabe? Então existe essa cumplicidade Que não tem preço, né? Eu acho que isso a gente acaba transmitindo Para vocês que estão assistindo E que tem dado muito resultado Opa! Olha, e modelo? Porque temos aqui Falta a tua carreira De Miss Não é? Porque tu tens uma carreira Meu Deus Bem, eu nem consigo fazer aqui a lista Mas quantos títulos de Miss É que tu já tens? Gente, pois é Miss? Sabes? Miss também surgiu na minha vida E foi uma oportunidade Que eu falei Ai, gente, que incrível Imagina eu Velha com filho E falar assim Olha, a mamãe foi Miss Eu achei aquilo incrível Eu falei Claro, com muito prazer Eu acho que Foi uma honra Sabe? Você poder defender uma bandeira Representar o seu povo A sua nação Então foi muito gratificante E nesse período Olha Foram bastantes Porque Começou as preparações Antes de ir para o Miss Universo Então eu vim participando de outros Vários concursos Eu acredito que é o todo Pela minha última conta Foram 13 concursos E eu ganhei 12 12 e 13, portanto E achas que ficaste por aqui Ou não? Ou ainda? Ah, agora já sim, né? Já curti Já são doces também Doces Já são muitos títulos Não, mas foi muito prazeroso Eu aprendi muito Porque a gente acaba viajando muito Viajei muito o meu país Os estados Enfim, cidades Fora também Para representar o Brasil E você vai pegando a cultura, né? De cada lugarzinho Então foi muito gratificante Eu cresci muito como uma mulher E achas que de certa forma Também te ajudou Para o papel da representação Tu consegues interligar Estas áreas todas? Olha, eu acho que ser atriz Me ajudou A ser Miss Porque eu coloquei aquilo Como mais uma personagem Era mais uma personagem Para mim O ser Miss Virou uma personagem Porque é cheio de coisas, né? É um jeito de agir Aqui, é outro ali Então para mim Foi 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 uma preparação Para Então foi muito gostoso Só que eu vivi aquilo realmente Não foi só uma ficção Eu vivi Mas eu acho que ser atriz Acabou me ajudando muito Nesse universo E com certeza Que a gente tem muitos sonhos Certo? Na representação Sim Quase é que são Olha, eu amo cinema Tenho muita vontade de cinema ainda De fazer mais cinema Enfim, vamos ver, né? Eu acho que o mundo é pequeno para sonhos Né? Mas certeza que vais continuar Na companhia da Record TV Se Deus quiser A minha família Nós queremos Nós queremos E vocês acompanham, hein? Que venham outras Joanas Outra Pietra Graça E por aí vai Muito obrigada Obrigada a você pelo carinho Um beijo para vocês no coração É um prazer muito grande Estar aqui com vocês Obrigada a vocês Obrigada a vocês